Fala rapaziada, beleza? GPS Robusta. Pessoal, isso aqui é simplesmente fenomenal. Bom pessoal, assim falava o ator da novela, né? Alguns eu acho que devem ter acompanhado isso aí. Vamos falar um pouco aqui do Robusta. Esse equipamento é simplesmente show de bola, tá pessoal? Tem uma utilidade muito imensa, tá? Você pode rastrear aí tudo que você quiser. Uma durabilidade de até 25 dias sem precisar recarregar o equipamento, tá? Muito show. Eu gosto muito desse equipamento. Eu tenho um para uso pessoal. Quando eu vou viajar eu coloco ele dentro da mala, tá? Caso a mala seja desviada, o percurso, a gente tem como saber onde a mala tá. Bom, vocês devem estar vendo aqui uma logomarca. Isso aqui é um tigre, tá? E aqui o nome é Robusta. Aqui ó, rastreador Robusta. E um tigre. Isso aqui é simplesmente cravado, tá pessoal? Para que não possa ser confundido aí com alguns outros produtos aí do mercado. A GP tem essa preocupação, tá? O equipamento tem aqui o certificado de resisto aqui, né? Tá aqui ó, olha aí. O certificado de resisto dele tá aqui. E você pode tá rastreando diversas coisas aí pessoal, tá? Multifunção. Bom, eu tenho um colega meu que ele colocou isso aqui em um cavalo. Cara, como é que ele pendurou isso num cavalo, cara? Bom, eu vou tá explicando pra vocês. Ele colocou num compartimento de uma cela de um cavalo, que ele tava indo a uma festa, uma vaquejada. E colocou isso aqui lá na cela do cavalo. E ficou bem tranquilo. Isso aqui você pode... Vou até fazer um vídeo disso aqui. Colocando num carro, qualquer carro na rua, sem eu conhecer. É o carro que vai tá lá estacionado. Eu vou colocar isso pregado, que ele tem um imã, tá? Eu tô com essa partezinha aqui metálica pra simular. E ó, ele vai... é muito forte esse imã. É muito forte. E eu vou tá colocando isso aqui debaixo do carro, de qualquer pessoa no meio da rua. Vou parar no estacionamento, com um pouco de cuidado, e vou colocar isso aqui embaixo do carro. E à noite eu vou sair em busca do GPS pra recuperar, beleza? Vou mostrar esse vídeo aí pra vocês aí. Possa ser, tomara que o carro não saia de um estado pro outro. Mas eu vou tentar fazer isso aí, pra que vocês possam tá vendo a eficiência do produto. Durante a manhã, eu vou procurar um carro em qualquer estacionamento de supermercado. Vou colocar lá na caixa de roda, pra pregar lá por dentro. Uma parte que não é visível. E vou embora. À noite, eu vou atrás do GPS. Vou encontrar o carro. Tomara que ele não esteja numa garagem, né? Se tiver, eu vou tentar conversar com o dono. E quem sabe já efetua uma venda, né? Mas eu vou, à noite, tentar recuperar o GPS. Vou mostrar isso aqui no nosso canal, tá? Ele tem esse botãozinho aqui, ó. Caso você coloque no carro, na lataria do carro, e alguém retire, ele vai mandar uma mensagem, uma notificação no aplicativo, tá? Bom, pessoal. Isso aqui rastreia em tempo real. Isso aqui não precisa mandar mensagem de texto. Não precisa. Isso aqui não é um localizador de ponto, tá? Isso aqui é um rastreador em tempo real. Você consegue ver o carro mexendo em tempo real, circulando, andando aí em todo lugar. E você pode utilizar isso aqui em quê? Bom, pessoal. Eu posso utilizar isso em moto, carro, caminhão, contêiner, mala de viagem, animal de grande porte, tá? Enfim, muita funcionalidade você pode ter com isso aqui, tá? Bom, pessoal. Robuster, 25 dias rastreando sem precisar recarga, tá? Vamos aguardar o vídeo aí que eu vou estar colocando. Só para você ter uma comparação do X3. Olha aí o tamanho dele para o X3 e a espessura, tá? Uma super bateria com super imã para que você possa estar rastreando. Então, esposa, esposa, cuidado. Não vamos colocar isso aqui no carro do marido, tá? É muito fácil. Cuidado, rapaziada, que anda errado aí, que alguma esposa pode entrar em contato comigo, adquirir, a gente vai ter que vender. E aí, o que pode acontecer? Ela vai lá e coloca escondidinho lá no seu carro e vai saber onde você está. Então, cuidado, a GP está dando essa dica aí para vocês, tá? E cuidado vocês também, menina estrelosa, que o marido pode colocar isso aqui no seu carro, tá? Brincadeira, pessoal. Nosso canal aqui, a gente fala de coisa muito séria, proteção para veículo. Isso aqui é uma solução muito bacana para quem tem mais de um carro, para quem tem moto e não quer estar fazendo instalação, com uma única recarga, você tem aí uma durabilidade de até 25 dias. Então, isso é muito show de bola, muito bacana. Você pode colocar em qualquer lugar dentro do veículo e esquecer ele lá por semanas. E depois, quando você tiver um final de semana em casa, você retira ele lá, carrega. Oito horas dá mais ou menos uns 25 dias e é bem tranquilo. E ele é totalmente blindado, tá, pessoal? Ele só abre a tampa aqui. E aproveitando também, chip de telemetria mundial, tá, pessoal? Não use outro chip. Use sempre o chip mundial da GP, que ele tem muita promoção e muitas vantagens. É o único com 40 MB de acesso a dados, tá? Exclusivo para GPS. Bom, pessoal, beleza? Robusta. GPS rastreador em tempo real. Tá aqui no canal. Quem tiver interesse, televenda aqui no WhatsApp, 8199-900-4204, tá? Isso aqui não precisa nem do nosso suporte. O próprio aplicativo, o próprio manual é muito simples, muito bacana, muito show de bola de se usar. Eu, particularmente, tenho um desse aqui pessoal. Eu tenho no meu carro instalado, o X3, mas eu tenho sempre um desse jogado lá no meu carro quando eu vou sair, tá? Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos vocês. Continue assistindo o vídeo. Vamos apresentar outro GPS aqui para vocês. Muito show de bola também. Está saindo bastante. Então não perca o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.